Após o calorão aí, mais de 34 graus em Itaquiranga, nesta quinta-feira, o tempo volta a chover hoje à tarde aqui em Itaquiranga, nesse momento 25 graus aí a temperatura, corte de chuvas acontece aqui no centro da cidade, a movimentação prossegue aí no fim da tarde e mais chuva aí promete ainda para esta sexta-feira aqui na cidade de Itaquiranga, no extremo oeste de Santa Catarina, o calor chegou forte aqui no verão itapiranguense, como de costume, né? Aí, mas a chuva também vem praticamente quase todos os dias para amenizar aí esta situação do calorão. Um abraço a todos, acompanhem sempre a nossa rede do Facebook e do portal westmania.net, todo mundo vê. Feliz 2019 para você e sua família, feliz ano novo, aí muita saúde, muita paz, muita prosperidade, nossos internautas do portal Westmania há sete anos com você aí, levando informações da região, do Brasil, também por que não aí de todo o mundo, com mais de 52 mil seguidores no Facebook e também com o portal aí com milhares de acessos diários. Sapiranga, com o Dinei Sapiranga, um abraço, aí com a gente nessa, esse fim de tarde, aí chuvarada por Itapiranga, temperatura em 25 graus. Um abraço pessoal, o Nadir também aí, chuvinha abençoada, com certeza do pessoal que trabalha com a agricultura também, né? Aí uma chuva muito abençoada, mês de verão 2019. Documentação aqui em Itapiranga, aí tá um pouco tranquila hoje por causa da chuva, né? Que veio agora, nesse momento, com mais intensidade. Um abraço pessoal, até a próxima!